Olha só o meu boneque, chiquérrima que eu estou de Toyota Gas Racing. Boa noite, Rodrigo França, seja muito bem-vindo. Acepção de pessoas. Ao Gazeta Esportivo. Gente, eu amo boné, eu tenho uma foto no meu Instagram. Só faltou aquele guarda-chuvinha lá. A sombrinha, a sombrinha. Já pensou? Aí faltou o Ayrton Senna, o meu Ayrton Senna. Já tá de Galisteu ainda. Já tô de Galisteu aqui. Rô, muito boa noite pra você, seja bem-vinda aqui ao Gazeta Esportivo. Tava com saudade do Momento Velocidade. Boa noite pra você, Michelle, pro Paulo Sérgio. Também vou trazer pra vocês esse vestido, pra vocês dois. É, cholões, traz cholões aqui. E vamos sortear no Mesa Redonda. Domingo tem no Mesa Redonda esse boné lindo, hein? É, não, exatamente. Eu uso pra jogar... Pra jogar o futebol, raquetinha, pique-tênis. E é o da equipe campeã do Endurance. A gente vai falar disso aqui agora. Isso aí. Então é o seguinte, Michelle. Nesse ano, nesse ano, São Paulo virou a capital mundial da velocidade. Eu vou explicar por quê. Porque no último domingo, Interlagos recebeu o Mundial de Endurance. E com isso, a nossa cidade de São Paulo é a única cidade do mundo a receber as três maiores competições da FIA, que são Fórmula E, o EC, que é esse Mundial de Endurance, que você tá do boné aí da equipe que foi campeã, e a Fórmula 1, claro. Mais de 70 mil pessoas estiveram no Autódromo Paulistano nos três dias de evento. Em uma prova bem acirrada, reunindo mais de 30 carros de 14 marcas diferentes, a vitória ficou com a equipe Toyota Gazoo Racing, no protótipo liderado pelo ex-piloto de Fórmula 1, Sebastian Boemi. Lembra até que você tinha falado que parecia o Batmóvel, esse carro que a gente mostrou aqui, é muito bacana mesmo. A Porsche, pense, que ficou na segunda colocação. E a vitoriosa em Le Mans, que foi a Ferrari, ficou apenas na quinta colocação. E o fim de semana também foi de muita velocidade lá na Itália, Michele, onde teve um jovem talento brasileiro que ganhou destaque. O Pedro Clerot venceu na categoria Hulk e ficou na terceira colocação entre os 30 pilotos da Freca, lá em Mugello. E ele foi o primeiro campeão da Fórmula 4 Brasil, aqui, nas pistas brasileiras, e está em seu primeiro ano nesse campeonato, que é um dos mais importantes da base, rumo à Fórmula 1. Legal. Fala pessoal, Pedro Clerot aqui. Bom, fim de semana muito positivo para a gente em Mugello. É um P4 e um P3, nosso primeiro pódio da temporada e mais uma vitória entre os Hooks. A gente sobe para P6 na tabela e P1 entre os estreantes, entre os Hooks. Então, extremamente satisfeito com o trabalho que a gente tem feito. Só agradecer a todo mundo que está comigo, ao BRB. Pô, Ricardo, essa semana, estou bem confiante, acho que a gente está num momento legal. Quero carregar esses resultados bons para frente. E a gente sair aí entre os cinco no campeonato até a Emola, depois do summer break. É isso. Obrigado a todo mundo que está acompanhando e torcendo. Abraço. Beijo, Pedro. O Clerot, inclusive, né, Michelle? A gente mostrava aqui no kart, nos primeiros anos do Momento Velocidade, já está. E até falando com o Paulo Sérgio aqui nos bastidores, se ele for campeão, por exemplo, na Freca, o campeão, que é o Kimi Antonelli, o atual campeão, já está na Fórmula 2. E está, inclusive, falando que vai correr na Mercedes ano que vem. Então, vamos conferir. Ele é o mais próximo que se achega da Fórmula 1? Não. Hoje, os dois mais próximos seriam o Enzo Fittipaldi e o Gabriel Bortoleto, que estão na Fórmula 2. Certo. Aí, ele e o Rafael Câmara, o Clerot e o Rafael Câmara já seriam terceiro e quarto. Então, olho neles. E São Paulo segue sendo a capital mundial da velocidade, com Interlagos recebendo, nesse fim de semana, a etapa do TCR World Tour e também as competições brasileiras, como o Turismo Nacional. E o líder do campeonato é o piloto da equipe Car Racing, Rafael Reis, que mandou um recado para a gente. Fala, pessoal da TV Gazeta. Aqui é Rafael Reis, piloto da Car Racing. Bom, esse final de semana, dia 20 e 21, teremos a terceira etapa da Sprint da Turismo Nacional. Conto com a torcida de vocês, estamos em busca da vaga da Stock Light. Estamos liderando, 43 pontos na frente, então vamos com tudo. Boa, Rafael. Legal demais esse prêmio, hein? O campeão, né? Ele está liderando o campeonato, corre na divisão de acesso da Stock Car com tudo pago, né? Um prêmio de mais de 800 mil reais. E nesse domingo, vamos ter momento velocidade dentro do Mesa Redonda, mostrando o mês especial da Toyota Gazoo Racing, desse boné aí que você estava agora há pouco, com a vitória no Mundial de Endurance e a marca dos 100 GPs atingidas lá na Stock Car. Eu entrevistei o Daniel Grespin, que é o líder do projeto Toyota Gazoo Racing no Brasil, sobre essa conquista histórica. Sem dúvida, é um momento de muita emoção, França. Muito orgulho e muita gratidão por estarmos aqui fazendo o que a gente mais sabe, que é colocar os carros na pista e construir para que a gente possa ter muito mais de 100 GPs. Agradecer especialmente o momento velocidade que está com a gente desde lá do comecinho, e toda a força que vocês dão, todo o trabalho extremamente profissional e vital para que isso daqui, não pare no 100, vá muito mais do que isso. Legal, tomara que sejam 100, 200, mil corridas aí para a Toyota Gazoo Racing. Muito legal, você citou o nosso programa aqui. Show! E a matéria completa vai ao ar nesse domingo, dentro do Mesa Redonda. Então não é pouquinho antes, não, é dentro do Mesa Redonda. Vocês vão chamar lá a matéria e eu vou mostrar para vocês. E esse boné aqui a gente vai dar de presente para os nossos telespectadores do Mesa Redonda. Dois, hein? Vai ter dois. Vai ter dois. Dois bonés, a nossa equipe já separou, tá certo? Rô, muito obrigada. Agora pega o seu Toyota Corolla e acelera, tá certo? Vou acelerar e assistir o resto do programa com vocês. Beijo, obrigada.